Boa tarde pessoal, bem-vindo ao meu canal Elétrica Rocha. Vou mostrar agora para vocês como instalar o chuveiro da Lorenzetti. Esse aqui, Lorenzetti 220, 6.400 watts. Aqui, ó. 6.400 watts. Vou instalar agora. Vou ver aqui para vocês verem como é que é. Aqui. Fez. Essa aqui. O chuveirão. O mangueirinho. Só o... Desistente dele. Essa peça vem separada. Encaixa a resistência aqui, depois coloca o fio terra pra cá, pra frente, aqui ó, com a resistência, aqui a resistência, encaixa aqui ó, tem um guiazinho aqui ó, pra encaixar, essa pecinha aqui, encaixa, aqui tem 3 pinos, 3 pinos, que encaixa com 3 pinos aqui de dentro ó, coloca aqui na direção, não tem como errar aqui, esse fio terra pra frente, aí aqui, encaixa aqui, pronto, tá encaixado o chuveiro. Agora, só ligar aqui lá, passar a fita TF1 aqui e ligar a fiação, colocar o redutor aqui de pressão e colocar no lugar. Aqui pessoal, coloquei uma reduçãozinha aqui ó, porque aqui é prédio, então no sexto andar aqui, não tem a pressãozinha. Vou colocar um conectorzinho de louça desse aqui ó, da Lorenzete, que é reforçado pra colocar o fio de 6mm, colocar aqui pra não ter emenda com fita isolante. Passar a TF1, passar a fita TF1 aqui ó, passar bastante fita pra colocar lá no lugar. Já foi, já tirei o plug aqui, esses fios aqui eu vou cortar um pouco, abri a caixinha ali pra colocar um pouco pra dentro. Tchau. 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 Deixa eu ver se não tá vazando mesmo, pra mim colocar, ligar a fiação, porque se eu ligar e tiver vazando aqui ó, é trabalho perdido, tem que ligar de novo, então é melhor verificar antes, se não tá vazando, a mangueira vai trancar, e pronto, deixa eu abrir aqui, pra ver se não vai vazar, deixa eu abrir aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E não vazou, não vazou ali na parede e aí pessoal aqui esse fio está muito grande vou cortar um pedacinho dele mas não vou cortar muito também para não ter um alicate maravilhoso para não ficar muito pequeno o restante eu vou colocar aqui para dentro da caixinha e vamos lá que vai dar passar aqui o espelho aqui e depois eu fechar aqui ó nossa vai ficar bem apertado e vamos lá um pouco esse carro aqui e pronto e foi diminuído e o cabo bom grosso e aí eu coloco o espelho porque depois não dá para pôr e os conectores da vago que é muito bom eu não achei para comprar eu coloquei esse mesmo e esse aqui também não é ruim é bem firme bem apertado vamos deixar com folga e agora e para parte do outro a energia descascadorzinho que bom descascando o fio e aí precisa deixar muito para fora ó ótimo descascador é ótimo beleza a terra a fase Deixar nada de fio aparecendo aqui, não tem nada de fio, para não ter risco de encostar alguma coisa, bem firme, aqui também quando for tirar pode cortar o fio aqui e usar outro conector, não tem nada de fio aparecendo aqui, nem aqui do outro lado, aí enfia aqui para dentro da caixinha esse resto de fio e vou tentar fechar essa caixinha agora, porque está muito apertado, não deu, não vai dar, pessoal, não está querido que não deu certo, eu fiquei por causa disso aqui, dar uma limpada aqui na caixinha, passar um pincel aqui, tirar a sujeirinha, não é bom deixar sujeira na caixinha, coloco o fio lá para dentro, conector, tudo lá para dentro, aí aqui eu tive que fazer um corte aqui nesse caixinha, porque é só o espelho mesmo, aí eu coloco aqui, depois eu encaixo o espelho e vamos ver como fica, vamos ver como fica depois, não dá certo, o espelho não trava, tem que colocar por fora mesmo, não tem jeito, olha pessoal, queria deixar bonitinho por dentro embutido para não ficar parecendo isso aqui, mas não deu, infelizmente a caixinha ficou longe aqui, então eu tive que fazer isso aqui, tentei, mas não deu, está bem firme, é isso aí, agora vamos testar para ver se funciona tudo bem, e pronto, vou ver, está de brincada aqui, vamos ver, beleza, olha o barulho dele, quentinha a água, que lindo, é isso aí, está quentinha, agora vou prender essa manguezinha aqui, e pronto, é isso aí pessoal, se gostou, deixa um like, e aí e aí para